Já caracterizado para mais um capítulo do Chapulim Colorado. E qual foi a sua experiência nesses 5 dias? Dublagem cortes! Roberto, vocês já estão há 5 dias no ch... Isso, foram 5 dias já, é. E como foi a experiência? Ah, foram muitas, muitíssimas experiências. É o público mais simpático do mundo. Parece até que eu falo isso em todo lugar que eu vou. Seria mais fácil até, só que... Realmente aqui é verdade. E eu estava até comentando com outra jornalista, uma companheira de vocês, que aqui em Vinha del Mar, sabe, fora do saguão, do lado de fora do hotel, sempre tinha umas 2 a 3 mil pessoas só esperando a gente aparecer do lado de fora da janela para cumprimentar a gente ou algo assim. Então essa disposição que as pessoas têm, nós queríamos ir onde eles estavam, mas não deixaram a gente ir, porque podia ser perigoso. Pois não, tenho que me vestir de Chapulim. Eu que agradeço. Carlos Villagran, já caracterizado para mais um capítulo do Chapulim Colorado. E qual foi a sua experiência nesses 5 dias? Sensacional. Uma experiência que não tivemos em nenhum outro país. Eu lembro que eu vi você na Venezuela. Você se lembra como o público da Venezuela reagiu? Foi sensacional. Mas o carinho que os chilenos têm é muito mais aberto, mais sincero. É muito mais bonito. Qualquer um pode sentir. Sinceramente eu te falo e te juro pela vida dos meus 3 filhos. Eu! 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 E aí galera, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para o YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões para a gente. Valeu! Dublagem cortes! E aí E aí E aí E aí E aí